Curta nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades. Pra quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Manos. Ele que é o Ares, eu acho. Ô moleque, eu vou descobrir onde tu mora pelo PC, eu vou te matar, ô filha da puta. Tamo junto, anti-hackers, neguinho. Então se liga, ó. O cara tem um pouco de deficiência. Tá aqui o zumbano, cara. Aí, cara. Porra, sempre tem um palhaço. O mal é com o bobão, cara. Ele não dá TS. É por isso que eu gosto de 30, mano. Pode matar ele? Claro, mata. Mata ele, mata ele. Grosso do caralho. Vai. Ô, ô. O cara tem gente zoando fora ele aí, mano. Ô, gordinho. Já que tu tá aí, cara. Sabe o que que tu faz? Tu vai lá, já que tu matou 14. Tu vai lá, pega 12 e vem pra matar ele, cara. Aí, o outro aí tem que ficar ele aí. É, para o mito. O mito, o mito. Ele que tava zoando o QN mito. É, eu tô matando esse vídeo, sabe toda hora. Ele que, ele que tem que, ele que tem que ficar ali na sala. Ele que tá zoando o bagulho. Tem que clicar mesmo, tio. Tem que clicar mesmo esse mito aí. Já banha ele. Tem que banir. Ah, não sei, mano. Não, não tem nem a TS, cara. Tem que pegar o TS. Ele tá TS, cara. Eu tava TS, ele falou, cara. Ele mudou de nome, cara. Bicho. Por que o Rafa tá matando? Ah, tô matando o outro lá, Safi. É, tem câncer morrendo muito da hora, Cocão. Tem câncer morrendo muito da hora, Cocão. Rai, mano. Rai. 5k, mano. Rai, 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 Rai. Eu vou pegar ele. Vai fazer o quê? Primeira vez que eu jogo isso aqui. Quem vai zoar, pô? Ô, o cara tá zoando aí, ó. Depois fala que é um tal de Ares aí. Ô, Alanzinho. Pô, tão falando que o Ares vai zoar, pô. Cê é louco. Quem é o Ares? Eu não conheço, não, pô. Ah, é o Renan. O Renan que tá zoando. É, mano. É ele que é o Ares, eu acho. É o Renan que tá zoando. User disconnected from your channel. Vai matar o cara pelo PC. Vai enfiar a faca via 3D, né? Mito. Cuidado pra não passar aí, né? É o Ares no PS. Vamos rock e roll. Eu acho que o Ares é aquele, é aquele coisa lá, mano. Ele tá zoando. Fire no rosto. É, você pegou os filhos do cara, 2 de esquerda e 2 de dele. Ah, tá. Anta. O cara tá falando que eu sou o Ares, o Amitos, é o Ares. Não entendi, não. Mano, o Ares é esse, esse cara ali, ó. Renan, mano. Não acha. Vamos mandar esse boy cheirar um peito, mano. Cheirar um peito? Cheirar um peito? Peito? É, como cheirar um peito? Levantar minha perna aqui pra chegar um peito. Ué, véi. Foi mal, véi. É do clan Shark, porra. Eu acho. Caralho, tem que matar o Ares. Porra, mano. É um tal de clan Shark, né? Acho que é, mano. Não é, não? Coé, Alonso? Coé, Alonso? Coé, mano? Vai bagunçar, mano. Não tô bagunçando nada, não. Não xinga a mãe do cara, não, véi. É feio, véi. Não vai botar, não, cara. É só um FF, véi. Não é só vida, não, mano. O que, cara? Loja. Pega o IP dele, mano. Pega o IP dele. Pega o IP, cara. Pega o IP. Vou derrubar na SDSU, você acaba a sala. Derruba, cara. Derruba, véi. Minha internet cai da escada todo dia, véi. Porra, mais? Vou derrubar agora. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Esse cara é foda. GR fica na base, bagunça não, véi. Tá fudido. Calma aí, o Romba. Faz isso não, mano. Caralho, véi. Quem é esse tal de Ares? Quem é esse Ares, mano? Caralho. Até o Mythos derruba. Quem é o Mythos, mano? Bane, bane. Bane do TS, cara. Esses caras aí ficam vinhando, mano. Meu Deus. Calma aí. Tô derrubando anexo dele até agora. Calma aí. Derruba aí. Derruba aí. Caralho, vai tomar no cu. Derruba lá no beira da puta. Ué, vocês só sabem jogar FF, véi. Não adianta. Vamos lá, um P7, cara. O Goku mesmo ainda tá arrombado. Ai, porra nenhuma. Ai, porra, vem comer tudo, cara. Lichão. Ele é muito lixo, esses caras, mano. Moleque é o famoso cocô parrudo. Você é o famoso gordo FF lixo do caralho. Isso aí, mano. Calma a boca aí, ô romba. Filha da puta. É, tu não ia derrubar a nossa net, mano. Você não ia derrubar a internet? Porra de boar um pau na tua mãe. Você não aguenta nem um segundo, moleque. Ok, vamos fazer isso. É, mano. Não aguenta. Não aguenta. Derruba aí, pô. Não aguenta, mano. Vai pegar meu IP, não? Nem na faca, não aguenta. Tu quer ver com essa marretinha aí de AP, mano? Pra mim, cara? Você não ia derrubar a minha internet? Tu não acredita. Tu quer ver com... Faz isso só pra ganhar inscritos, pô. Lichão, velho. Aí, ó. Quer ver com essa marretinha de AP pra cima de mim, cara? Meu Deus. Venho com o Fantasy. E o cara venderam a cara, pô. E pra ganhar ela. O Eduardo, tá usando também? Aí, mano. Na próxima IBR fica parado. Depois eu ia rematar pra acabar logo a salva. Fica parado não, pô. Tá doido? Fica parado não, pô. Vou ficar parado, mano. Vou ganhar derrota e ficar negativo. Foda-se. Foda-se. Vocês FF é tudo lixo. Sem QQ. Aí, ó. Sem QQ. Sem QQ. Sem QQ. Chora. Chora. X1 lá, WGL não passa do pronto. Vamos lá. Mais a outra mesma barra. Vamos lá. Vamos lá. Ah, chora. Famoso cu de rosto. Ah, chora. Ah, menor. Cu de rosto. Ah, menor. Se inscreve lá no canal, lá, mano. Se inscreve lá no canal, lá, pô. Anti-hack, lá. Vai lá, dá um dislike, lá, mano. Vai lá, dá um dislike, lá. Sempre é bem-vindo, Sloop. Dando dislike. Sempre é bem-vindo. Adoro dislike, mano. Bora denunciar. Vocês vão denunciar o quê? É mais fácil vocês tomarem bamba. Vocês vão denunciar o quê, meu irmão? É, mano. Denuncia lá, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Quer que eu mande suporte pra vocês também? Eu mando, pô. Quer que eu salve reture também? Faço isso tudo, mano. De graça. Haha, lixão. Vocês que sabem. Ai, sem paz. Chora. Moleque, o porfito que eu lapea pra ti. Não, até agora eu tô esperando você derrubar a minha internet, pô. Até agora eu não caiu. Eu também, mano. Eu também. Foi feito pela Peppa, moleque. O meu modo é que ainda tá em cima do... Do hack aqui. O meu tá lá na tela do PC ainda. Então é, o meu tá... Não caiu ainda não, pô. O modo tá em cima do meu pau, filha da puta. Então não tá em cima de nada, porque não deve ter nada, é. Deve tá voando, então. Tá em cima de uma pinça. Mãe sem paz. Chora. Você quer um salve todos os dias? Quer um salve? Quer um salve, cara? Todo mundo já tá vendo os lixão fazendo, FF. É, cara. Olha aqui meus lixos aí, ó. Olha os bichos. Vai. Olha, achou, finalmente. Olha, vai lá. Quica aí, vai. Quica aí, vai. Adoro. Olha lá, 12k, otário. Vou upar na custa de vocês. Ah, otário. Vai, quica. Me remove. Vai, quica. Cês tem que me remover até essa, porque eu não vou sair. Cês tem que remover. Eu também não. Sai não. Fica vendo a gente falar aí, eu sou o clúster. User disconnected from my phone. Ah, chora lixo. É bom que eu escuta assim, entra conta conta, cotoco. Não, deixa ele escutar, deixa ele escutar. Eu tenho várias contas, eu entro conta conta, cotoco. E zu de novo, bostão. Não, entra isso, merda. Entra eu, cagão. De novo? Vai, derrubar a minha net, cara. Tô esperando a minha internet cair aqui de cima do... Não, entra aí, tu não tem várias contas, entra isso, merda. Não, tô esperando você derrubar a minha internet. Não, tô esperando você derrubar a minha internet. Olha só. Poxa, todos os dias que derrubar ele. Todos os dias. Isso aí. Eu não curto isso não, mas só que porra. Não, se eu zoar, você derrubou a minha internet, pô. Isso é o de menos, tá doido. Eu sou marechal, eu sou marechal, tenho outras contas, patente alta, eu não precisava estar aqui. Eu tô pra cobrir um menor ali. E eu acho que tá todo mundo aqui querendo o papo, todo mundo. Não, com certeza. Entendeu, então? O trem, acho que não, o trem só entra na sala pra acusar os outros, o trem aí. Só pra acusar os outros o que, mano? Não sei o que eu vi. Que grê depois. Calma aí, calma aí, calma aí. Ué, pega aqui, mano. Tem calma não, cara. Tem calma não, calma aí. Eu gosto. Eu quero uma vaga, toma uma vaga. Eu quero uma vaga. Meu Deus, caralho. Ah, eu tô de segredos em uma sala. Cara, eu sou doente. Eu sou doente. Quem tá correndo? Quem tá correndo? Tá correndo. Tá aí, pô. Vai matando aí, ó. O... O... O JVzão e o... E o... O... Esse outro menor aí, cada porra. Tá onde? Esse JVzão aqui na sala não? Tá doido? O que tá no... O nome dele é JVzão, não tem essa. Não é não, não é não, não é não. O menino, eu não falei pra tu, menino. Tem nenhum moleque aqui não. Eu falei pra tu. Ele fala não, 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 não. Não é não, mano. Valeu, tá achando que eu não te conheço, pô? Não, não. Não, não. Porra nenhuma. Olha lá, olha lá. O watch lá. Eu falei pra tu que eu ainda ia suar, pô. Ah, esse watch é mó vacilão. Não, não, é K.U, é K.U, é K.U. Viu? Eu falei pra tu, pô. Porra nenhuma. Olha só, eu não quis acreditar. Ah, porra, é? Ah, anti-hack, neguinho. Não, eu não falei pra tu, tu. Não, não, eu acho que no meu, ele não vai querer suar. Para de chorar, porra. Vira homem, chorando aí, mocinha. Porra. Vira homem o quê, pô? Não, homem, cara. Meu Deus. É homem. É, dá bola. Não sei que ele não tem. Não sabe, ó. É o JVzão, cara. O JVzão aí. O JVzão, JVzão. O JVzão, JVzão. É o JVzão. É o JVzão. É o JVzão, pô. É o JVzão. Vai ficar 100 kills. É o JVzão. Pô, os cara é foda, mano. Calma aí. Filha da puta. Chora. É o Léo, cara. É o Léo, é o Léo. 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 Eu já falei pra tu, menino, que ele ia suar, pô. Chora. É o Léo. Hoje é dia de caça e vão ter que se esconder Não vai existir lugar onde possam se proteger Se a Z8 não trazer um anti-cheat decente Vamos caçar cada canto, fazer limpar permanente